Eu já tô dando risada porque esse quadro vai ser engraçado. Esse quadro tinha uma pegada diferente, né? A gente tava aqui pra debater alguma crítica mais ferrenha da torcida, se fazia sentido, se não fazia. Era quase aquele quadro daquele programa, é mito ou é verdade? Vocês lembram desse programa? Chegou, passaram Faustão, no Fantástico. Era um quadro internacional lá da gringa, dois irmãos, né, que investigavam se era mito ou verdade. E a gente teve uma ideia de fazer algo parecido, só que agora a gente mudou. Eu peguei 15, 12 cornetadas, desde o jogo contra o Corinthians, das redes sociais do Atlético, e, cara, eu vou fazer vocês sentirem um pouquinho do que eu sinto. Algumas críticas que a gente olha assim, a gente vê uma falta de razão muito grande, e outras que a gente olha e vê que o torcedor também tem seu lado sensato. Então, assim, a sua crítica, se você cornetou nas redes sociais do Atlético, a sua crítica, ela pode estar nesse vídeo. Tu já parou pra pensar? Eu tô sendo quase a polícia da cornetada. Se a cornetada for sincera, se a cornetada for maneira, eu vou dar moral. Se a cornetada for uma merda, eu vou cornetar a cornetada. Eu tô aqui pra cornetar a cornetada. Espero que vocês estejam preparados pra isso. Isso, obviamente, eu tampei o nomezinho das pessoas que fizeram a cornetada. Eu não quero expor ninguém, né? Mas vai ser maneiro esse quadro. Primeiro comentário é esse aqui, tá? Foi um post lá falando sobre o treino do Atlético. Vários eu tirei desse post. Será que vão treinar chute a gol? Como dominar uma bola? Como marcar no escanteio? Como fazer tabelas modo iniciante? O cara tá puto. Tu tá vendo aqui que ele quer que o Atlético treine o básico, o treino inicial. Pode dar folga em geral. Não precisam treinar. Não aprendem nada mesmo com esse joguinho medíocre. Não precisa ir jogar liberto. Vai passar vergonha. Cara, se tem algo que vem me dando raiva ultimamente, esse papo. Ah, mas nem precisa jogar libertadores. Já perdeu, irmão. Quem se entrega de véspera... Assim, eu sei que tem um ditado, mas eu não sei o que que é. Pô, vai se entregar de véspera, meu parceiro. Vai dar os pontos pro Flamengo. E aquele papo de atleticano é quem tem raça. Rubro negro é quem tem raça. E não tem minha própria morte. Cadê? Cadê essa resenha, meu irmão? E assim, é engraçado ele falando dos conceitos que o Atlético treina, treina, treina e não melhora, tá? É, pô, eu ri muito desse como fazer tabelas modo iniciante, tá ligado? O cara acha que o jogador do Atlético é um bando de perna de pau. E talvez ele esteja até na razão dele, tá? E talvez ele esteja até na razão dele. Esse aqui tá muito puto. Naquela nossa reguinha de humor que às vezes a gente bota na live, ele tá no modo mais pistola possível. Vamos pro próximo? É... Esse é um pedido, né? O cara tá suplicando, o cara tá implorando. Eu acho que esse é o sentimento da torcida do Atlético. E treinem bola aérea, porque essa zaga tá uma mãe ultimamente. O que a zaga do Atlético consagrou de atacante aí recentemente não é pouca coisa não, tá? O que a zaga do Atlético consagrou de atacante recentemente aí não é pouca coisa não. Se tu botar na ponta do lápis, porra, não é um, não é dois, não é três. São muitos. E assim, é uma zaga dependente do Thiago Heleno. E nem quando o Thiago Heleno tá lá as coisas funcionam 100%, né? Mas, cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não acho que se a defesa do Atlético treinar bola aérea a partir de agora, as coisas começam a acontecer. Eu confesso que eu não acho. É muito improvável que um time em outubro, quase novembro, consiga melhorar a bola aérea. Muito improvável. Então, assim, esse camarada aí eu acho que ele tá na razão, tá? Esse camarada aí eu acho que ele tá na razão. O outro tava muito pistola, mas esse tá na razão. Vamos pro próximo. É, esse aqui eu acho que é o comentário que tá mais bolado. É hora de pensar em 2023. Acabou 2022. O time não vai pra Libertadores, não vai ser campeão. Novos zagueiros, justo. Laterais, reservas ali, justo também. E a negociação de jogadores que não se entregam em campo. Esse aí é aquele cara que gosta de botar a raça como ponto principal ali da visão dele como torcedor, né? Mas, Maria, dia 29, só um milagre mesmo. Cara, essa história aqui, dia 29, só um milagre, ele já tá levando em consideração, tá? O outro já tinha desistido dia 29. Esse aqui já tá levando em consideração. Eu acho que eu sou um milagre também, mas não é nem pela má fase do Atlético. É porque o Flamengo é muito superior. E se duvidar, seremos a primeira vítima do coxa fora de casa. O torcedor do Atlético, ele tá com receio do caralho dessa situação. O torcedor do Atlético, ele tá com medo muito grande de ser motivo de piada pro torcedor do Curitiba vendo o coxa ganhar na Arena da Baixada. Então, fica aqui o meu pedido. Lotem, lotem a Arena da Baixada pra não deixar isso acontecer, minha rapaziada. Lotem a Arena da Baixada. Esse aqui é muito bom. Vai terminar em décimo graças a esse comedor. Eu não sei se ele tá se referindo a um personagem principal, tá ligado? Ou se ele tá se referindo ao elenco como um todo. Mas já esse comedor é bom pra caralho. Porque o jogador de futebol, querendo ou não, ele é uma função ali que ele precisa se dedicar, tá ligado? O cara fica longe da família e tal. Eu fico imaginando os jogadores lendo uma parada dessa, tá ligado? Mas por comedor, os caras viajam de um lado pro outro. É jogo, é treino. Beleza, os caras podem lutar no modo mais determinado possível. Mas, pô, o comedor é exagido. Esse aqui também é muito bom. É um pedido. O cara tá implorando. Lembra aquele medo que eu falei de ser o primeiro time a perder pro coxa fora de casa? Por favor, chega de quebrarem tabus pra outros times, jogadores desse brasileiro. Times que não vencem, jogam contra nós e vencem. Quem? Não sei quem. Acho que ninguém. Jogador que não marca gols, joga contra nós e marca. O torcedor ficou muito magoado com aquele gol do Luan, velho. O torcedor ficou muito magoado naquele gol do Luan. Tão de sacanagem já. Os verdes não venceram uma fora de casa. Só falta agora. Esse medo, ele é muito real. E esse medo, ele é muito real no torcedor do Atlético. Aí, essa em outras redes sociais. Esqueça no Instagram. O cara, ele associou. O site não tá funcionando. Ah, o time tá mal, pô. O site não funciona. O time só levando lambada. O que tem a ver? Um é um funcionário do TI. Outro é o cara que tá dentro de campo. Mas, beleza. A mensalidade tá em dia. Então, façam a parte de vocês, por favor. Não deixa esse site travar, não, meu programador. Não deixa esse site travar, não, hein, meu profissional do TI. Para com essa porra. Vocês devem ter jogado futebol de várzea. Esse aqui eu achei o melhor, tá? Esse aqui, pra mim, foi o melhor. Vocês devem ter jogado futebol de várzea. É como se ele fosse o único na vida que jogou futebol de várzea. Então, sabem o que é feijão com arroz. Cara, feijão com arroz é uma expressão que você usa pra qualquer situação da face da terra, né? Pô, faz o básico. Faz o feijão com arroz. Só isso. Feijão com arroz. Básico do básico. Pelo amor de Deus. Como se o Atlético estivesse fazendo algo demais, né? Como se o Atlético estivesse super inventando. Pô, nem o feijão com arroz vem dando certo. Vamos ver se inventando alguma coisa é melhor. Mas, meu amigo, que eu não posso falar quem é porque eu tampei o nome. Nem o básico vem dando certo, irmão. Eu entendo sua angústia, mas nem o básico vem dando certo. Esse aqui bateu assim, ó. Calma, eles estão comemorando a ida da final da Libertad. Tá puto que o time tá na final da Libertad. Não sei se vão treinar. O Terence me dá preguiça de ver ele correr. Pô, isso que eu fico meio bolado, tá ligado? Destinar a raiva pra um personagem que talvez seja o que mais ameaça. Enquanto o Corinthians, pô, o Terence tava ameaçando o gol do Carlos lá sozinho, véi. Era o Terence incomodando ali de todas as maneiras que ele conseguia. Então, assim, acho que se tem um que tá longe de merecer cornetado é o Terence, tá ligado? Tá longe de merecer cornetado. Não é um, pô, maratonista, mas é um dedicado. Eu acho o Terence dedicado, sei lá. Por favor, ensinem o Pedro Henrique a ser um zagueiro. Puta que pariu. Parece uma bracatinga enfiado na frente do gol. Eu não sei nem o que que é bracatinga. Pô, tá vendo, mano? O que que é uma bracatinga? Eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia. Esse aqui é cornetaço. Treinam tanto que chega no jogo e não fazem... Não deve ser merda nenhuma, né? Eles não treinam tanto, tá? A realidade é essa. O Atlético tem pouquíssimas sessões de treino na temporada. Pouquíssimas. Então, assim, não é o treino que faz o Atlético jogar bem ou jogar mal. Esse aqui foi lá do Facebook. Se jogar a bolinha que foi contra o time dos Gambá, vamos ter problemas contra aquele timinho de segunda divisão. Bora lá, comprometimento total, vitória e obrigação. Eu gosto muito desse discurso vitória e obrigação, mas acho que nesse atletivo, especificamente, vitória, de alguma forma, ela tá virando obrigação, sabe? O objetivo pra 2022 já foi constado. Obviamente ele tá na ironia, né? Escapar do rebaixamento. Quanto a Libertadores, tenho dó dos nossos jogadores, pois eles não têm culpa por serem pé de rato. Só esperem que o Fantasma do 7x1 não nos pegue. É porrada no... O Filipão virou o alvo principal dessa galera, né? O Filipão virou o alvo principal da cornetada. Errada a torcida. Nós deveríamos estar felizes com o time perdendo, jogando mal. Mais uma alfinetada ao Filipão. Naquela declaração que o Filipão, ele fala que ele gostou, e se a torcida não gostou, faz parte. Filipão está feliz. Isso que importa. Mais uma alfinetada. Só me diga que o Filipão está querendo escalar alguém do time principal. Escalar qualquer titular nesse jogo é loucura total. Não podemos arriscar perder ninguém por contusão. Para as Paquitas vale a vida. Para nós é risco desnecessário. Então tem gente cornetando para ter dedicação total, tem gente cornetando para não ter o time titular completo contra o Coxa. Cara, está engraçado demais ver esse momento de um certo desespero da torcida atlética. Não é engraçado que seja legal ver, mas é engraçado que cada um vai para um lado, velho. Se estou buscar coerência na cornetagem, você nunca vai achar. Mas espero assim que todos esses cornetos elogiem o time depois do jogo contra o Curitiba. Espero do fundo do meu coração. Tchau, tchau.